Fala galera, boa tarde, boa tarde. Meio dia e meia dessa sexta-feira aí, estamos descendo descendo aqui a descidinha da Brás Diesel, que liga Caxias do Sul a farroupilha. Carregamento já foi feito galera, mas temos um procedimento para fazer lá na cidade de Montenegro. Então vamos partir para lá, né? Se Deus quiser até metade da tarde a gente está lá, né? Vamos ver se a sinaleira aqui está fechada, para variar, né? O sinal está fechado. Abre-te, Sésamo! Abre-te, Sésamo, porra e passar. Mas tudo certo, graças a Deus. O importante é que saiu antes do meio-dia lá de Caxias, né? Já almocei, já bati aquele rango ali, lá na saída do cliente mesmo lá. Um restaurante lá, que tinha lá a comida, a comidinha bem caseira, né? Um restaurante bem simples, a comida bem boazinha. Boazinha? É boa! É bom comer comida caseirinha, assim parece que comida de casa, né? Desci aqui a barranca. Ali embaixo, gente, é onde eu me acidentei ali, a ponte do Rio Tega. Aqui, na minha esquerda aqui tem a Volvo. Ali em cima, na direita, a Scania, né? Lá em cima tem a Iveco. Descer de boa aqui. 27 mil quilos em cima do Rai. 48 e meio na balança lá, o bruto dele, né? 48 e meio. Vou botar a quarta aqui, porque empurra bastante. Uma descida grande, não parece, mas desce bastante, empurra bastante aí. Vai estar acostumado a descer leve aqui, alguma coisa, né? Vamos ver, solta. Precisa parar, que Deus o livre. Não para, né? Mara Deus que lá em Montenegro não enrole, né? Não enrole. Que seja apenas uma troca de nota mesmo, né? Daí hoje ainda eu já saio de viagem, já dou uma adiantada boa. Vou dormir, descansar legal. Desce bastante aqui, de ambos os lados. No dia do meu acidente, eu estava vindo lá de cima. Nos conta, né? Eu estava vindo no sentido Caxias, no caso, né? De Farropilha para Caxias. E aqui já dá para largar. Ah, não devolvi o Caxias lá do cliente, lá. Nessa ponte aqui. A minha esquerda aqui foi onde eu me acidentei, aí, galera. Negócio bem chocante aí, bem assustador mesmo. Eu deslizei aqui nessa curva. Olha a distância da ponte. Acho que dá uns 100 metros da ponte. A onda eu deslizei foi até lá embaixo, correndo lá. Teve até testemunho ali. Tinha um senhor na ponte, né? Ele deu depoimento lá, falando, né? Que ele tinha visto. Estava em cima da ponte, ele viu a carreta vindo. Eu instalei o PX, pessoal. Mas tenho que dar uma regulada ali. Não ficou bem regulado, porque o dia que eu instalei aqui, o Fonho, em Farropilha, era 15 para 16, eu tinha que ir lá lavar o caminhão, sexta passada, né? Então, bastante chiado ainda. Não está bem instalado. Hoje não vai dar mais tempo, né? Mas amanhã, se Deus quiser, eu vou providenciar um acessório. Alguém para dar uma regulada aí no meu rádio. Porque está até desligado aí, gente. Está desligado porque não está regulado, entendeu? Aí não adianta ficar ligado aí para nada. Nessa noite eu acordei ele fazendo barulho. Eu estava ligado e nem vi. Oh, meu Deus do céu. Não tenho hábito, né? Mas eu vou botar o hábito de falar. E o canal aí que a Bela Ver fala, gente, é o 21, tá? 21 AM aí. É o canal aí que a Bela Ver fala, em positivo. Meu Deus do céu, essas meninas aí no sol aí fazer programa. Meu Deus, esse horário, gente. Esse horário. Esse horário não dá nem tesão, cara. Pelo amor de Deus. É horário de almoço. É horário de preguiça, gente. Não é lugar para essas coisas, não. Não é horário para essas coisas, não. Ai, ai, calorão. Você está doido, meu Deus. Agora é tão mais simples de trabalhar, né? Você está doido. Mas cada um vende aquilo que tem, né, gente? Enquanto a gente vende a imagem, uns estão vendendo o corpo e assim vai. Deixa o corpo de cada um. Ninguém tem nada a ver, né? Aqui também, ó, na esquerda tem a Vipal. Tem a Vox. Marco Polo. Uma delas, né? A Marco Polo, ali em Caxias do Sul. Que é uma das sedes deles. Se Deus quiser, amanhã a gente se encontra em Curitiba lá, pessoal. E aí fazer uma viajada junto pelo São Paulo. O meu destino vai ser São Paulo e no Rio de Janeiro. Não dá também para perder muito tempo, né? Porque por Rio tem mais um bocadinho de trecho lá, né? De São Paulo no Rio. Ainda tem mais de 400 e poucos quilômetros, né? Achei que ia sair a cariquinha para mim lá de Serafina Corrêa, né? Eu estava com esperança. Que lá eu poderia sair lá por Erechim, eu já passava, vi o B novamente. Mas a gente é funcionário, assim, tu não pode estar escolhendo muita coisa, né? O patrão não gosta que fique pedindo, né? Então a gente tem que trabalhar quieto e... Trabalhar quieto e torcer que uma hora chegue a nossa vez, né, gente? Aqui na esquerda a Iveco, mas está fechada. Era a Iveco, né? Ela está fechada aí, não deu muito certo aí o negócio aí. Ganhei um CD ontem. Que música mais louca. Ganhei aí, pessoal, ontem à noite. Ganhei do pessoal lá de Nápoles. Nossos clientes ali, comprador da mercadoria do Sr. Luiz Belaveira. Estavam fazendo visita aí no Luiz Belaveira ali. Até me convidaram para ir comer peixe com eles lá, né? Mas ontem está louco. Ontem fontei tarde lá de São Leopoldo. Pois aí agora a gente vai ter umas carguinhas lá para Nápoles também, pessoal. E olha que beleza, graças a Deus, né? Vamos levar umas frutinhas lá para Nápoles. Aí o cara do box me deu esse CD aqui com muitas pastas. Mas é somzera mesmo, né? Estou deixando correr para ver o que tem no todo o CD ali. Mas é grande a qualidade de músicas aí do CD aí. Bastante som, bastante. Vamos lá. Aqui em Caxias do Sul, né, gente? Eu, particularmente, até gosto dessas músicas de som. Mas eu gosto que a letra fale alguma coisa, entendeu? Pode ser até um funk, mas que a letra fale alguma coisa assim para tu, né? Passe alguma mensagem, entendeu? Ah, não. O funk, claro, passa umas mensagens horríveis. Fala sério, menino! Você é boa pra caramba É bom o meu CD, né? Fala sério, mano E é isso aí, pessoal Bora ali, bora ali Vamos agilizar o carro aqui Devagarzinho, sempre o nosso lema Mais um carregamento em cima do lombo do rai Vamos qualificar aí Achar onde eu lavar as rodas Que estão bem sujas Ontem eu tava muito cansada Ontem não tinha condição nenhuma aí De lavar roda nenhuma, né? Mas hoje já tamo ok aí Já tamo no grau Feito mais um Acostilada lá no cliente Enquanto aguardava as notas Então estamos bem descansada aí Pronto pra Pronto pra labuta Pronto pra correria aí Positivo, pessoal Bora, bora ali Agilizar no Montenegro E acelerar o carro ali, tá bom? São Paulo é o que liga aí Tudo de bom, pessoal Boa tarde Deus abençoe Tudo de bom E aí E aí E aí Tchau, tchau